Pode ser excelente, então vamos em frente, de novo agradeço o convite, a turma de Angola, um evento internacional, parabéns pela iniciativa nesse momento tão desafiante e como disse o presidente da Fiat, numa das lives que eu consegui assistir nesse período de isolamento ou de imersão, como eu estou chamando, ele disse que a gente teve a coragem digital para fazer usar todas essas ferramentas que já estavam disponíveis bem antes da Covid, enfim, então dentro dessa coragem digital, dentro desse novo contexto, quando eu recebi o convite para falar um pouco sobre canais de vendas, eu preparei uma apresentação, eu roteirizei aqui, muito mais para facilitar a apresentação das ideias, tá? E quando eu estou falando de canais de vendas, é claro que a gente tem fortemente aqui o offline e o online, né? E para essa galera toda de startup que tem uma visão digital do mundo extremamente moderno, extremamente atual, extremamente necessário, mas tem fundamentos de canais de vendas, sabe? Eu acho que eu acho que são importantes a gente ter, então esta é a minha intenção, tá? De a gente trabalhar um pouco os fundamentos, eu já disponibilizo aqui, então queria fazer aí um convite para todos vocês que estão participando e aqui na minha qualidade como mentor da Endeavor, que eu tenho muito orgulho de ter conquistado esse desafio, porque a Endeavor faz um belíssimo trabalho e vocês do Sebrae, sensacional também, o meu Instagram, quem quiser se comunicar comigo, depois eu disponibilizo esse material, ou até para você, Fábio, eu criei esse material depois para disponibilizar para os partidos, participantes, porque eu acho que tem bastante roteiro aqui, tá? Eu vou tentar ser bem didático aqui para ajudar no pensamento, para ajudar na modelagem, talvez alguns estejam no estágio mais avançado, outros nem tanto, então eu estou tentando equalizar aqui a minha comunicação com vocês para que gere valor de fato, então o meu Instagram é Adir Ribeiro, vocês me acham lá, me mandam uma informação, enfim, a gente disponibiliza, ou mesmo no e-mail que no final eu vou deixar aqui para vocês, tá? Eu sou da Praxis Business, eu sou o fundador, CEO da Praxis Business, que é uma empresa de consultoria e treinamento, que tem 10 anos e meio de mercado, a gente é focado em canais de vendas, em franquias, em varejo, em empreendedorismo, então eu vou trazer bastante cases aqui, informações de negócios que a gente modelou, de negócios que a gente formatou canais, vou trazer também a importância da tecnologia de gestão de franquias para gerenciar canais, eu não estou dizendo que todos os modelos de canais têm que ser franquias, absolutamente não, mas o modelo de franquias ensina bastante na gestão de canais, e a Praxis Business, ela trabalha com consultoria e treinamento, e hoje aqui estamos com a nossa área de treinamento sendo completamente remodelada, o digital avançou barbaramente nesse período, estamos correndo bastante área de consultoria, ajudando a modelar, fazer empresas atingirem melhores canais de vendas para conseguir atingir seu cliente, somos, eu e meus sócios, autores e co-autores de três livros, e a intenção nossa aí é ajudar. Essas são algumas das marcas, alguns dos clientes dos 470 que a gente atendeu nesses dez anos de vida, e alguns desses projetos, não só a capacitação, mas envolvendo consultoria, envolvendo a formatação de canais de vendas, ou mesmo a formatação de um negócio em franquia, que franquia é um dos canais de vendas. E, Fábio, como eu estou te vendo aqui, você vai me sinalizando qualquer coisa, a gente vai dosando aqui, e a ideia é exatamente essa de trazer o conteúdo e fazer um debate dentro do tempo proposto, ok? Agenda dessa conversa, desse bootcamp, essência dos canais, expansão e gestão desses canais, como é que a gente deve olhar para isso, vou trazer alguns cases, alguns modelos de negócios, tanto que a gente trabalhou, quanto cases referências, para ilustrar um pouco mais, e aí faço uma amarração em termos de fechamento. Vamos lá, vamos para a essência de canais de vendas. De novo, esse material vai estar disponível para vocês, me acessem. Canais são formas que as empresas usam para colocar seus produtos e serviços no mercado e fazer, de fato, concretizar a venda. Eles podem ser diretos, operados pela própria empresa, ou indiretos, operados por um terceiro. E a gente pode separar aqui, aliás, é importante que se diga, eu ministro essa aula também nos MBAs da FIA, de canais de vendas, o MBA de varejo, o MBA de franquias, e não há, pelo menos, que a gente tenha acesso a uma literatura super atualizada de canais de vendas. Se tem uma área que foi fortemente impactada por todas essas transformações, e aí não estou dizendo da COVID em si, estou dizendo exatamente da força do digital, exatamente essa área dos canais de vendas. Mas é muito interessante, como a experiência tem mostrado, que vários negócios, inclusive de startups, quando chegam lá na frente, dependendo do produto e do serviço, obviamente, vai precisar de um terceiro, vai precisar de alguém representando essa marca, acessando ou algum cliente, ou acessando algum restaurante para fazer parte de uma plataforma, como, por exemplo, ou para fazer parte de um sistema de cashback. Você precisa ter um canal de venda, você precisa ter um canal de venda formatado, e, às vezes, essa modelagem pode ser franquia, pode ser vários tipos. Mas a literatura nos traz, a essência da literatura nos traz que, da parte de offline, a gente tem canais como revendedores independentes, que uma Avon, uma Natura Usa, que são as consultoras, atacadistas distribuidores, para quem comercializa produtos, o atacadista compra, armazena e distribui, faz toda a logística, cuida de crédito. Os dealers, as concessionárias, que são, nos Estados Unidos, eles usam muito o modelo de franquia, no Brasil não, porque tem uma lei, mas, no fundo, compra e revende. Aí, o representante comercial, um exemplo clássico do representante é um corretor de seguros. A diferença do representante para o dealer, para o concessionário, é que o representante não compra e revende, ele só representa, ele intermedia. E o dealer, o franqueado, o concessionário, ele compra e revende. Então, ele tem aqui uma margem financeira envolvida nesse processo. As franquias, como um dos canais, ou equipe própria, porta a porta, que está no revendedor, ou mesmo o call center, esses canais offline tradicionais. E os canais online, a gente tem aí uma infinidade, o e-commerce, o marketplace, programas de afiliados, e aí vai se expandindo cada vez mais. Neste momento, a gente atua com muitas redes de franquias, as empresas que estavam preparadas para o digital, estão conseguindo manter um volume de negócios, seguramente muito não próximos do que vinham antes desse processo, mas algumas estavam mais preparadas do que outras. Desde o delivery, no caso de uma alimentação, de entrega de produto, ou serviço de educação, colocando, por exemplo, todo o conteúdo presencial em plataformas de educação à distância, como a gente está fazendo este evento aqui. Então, canais offline e online. E como é que eu defino o melhor canal para a minha empresa? A gente gosta de contar muito, de falar da regra dos três Cs, como forma, como mecanismo pedagógico, como mecanismo de avaliação, de como eu devo definir qual é o melhor canal para o meu negócio. E aqui é um conceito, trabalhado por Bert Rosenblum, no livro Canais de Marketing, lá atrás, que continua atual, que são a avaliação dos três Cs. Todo empresário quer colocar o seu produto no mercado, deseja colocar o seu produto no mercado, da melhor forma possível, com a melhor margem possível, no maior mercado possível. Acho que essa é a premissa quase que universal. Primeiro C, que a gente sempre pergunta para o empresário, para vocês que estão montando e modelando negócios, é que controle você quer ter sobre o seu canal? Que controle significa como é que ele está expondo o produto, seja virtualmente ou fisicamente? Aqui o físico digital tem o mesmo peso, vamos dizer assim. Que controle eu quero ter sobre as margens, sobre a comercialização? Em geral, os empresários nos dizem, eu quero ter um controle alto, quero saber o que está sendo feito. Então, o primeiro C. O segundo C vem de capilaridade, vem de cobertura. Que cobertura de mercado você deseja? Teu produto, teu serviço? Aqui, quando eu falo produto, estou me referindo a serviço também. Que cobertura de mercado você pretende ocupar? Brasil, América Latina, Europa, uma região do país? Normalmente, também recebemos a resposta de cobertura muito alta. Eu quero ter um controle alto e uma cobertura alta. E o terceiro C, fundamental, é o C de custo para servir, para dar suporte a esse canal. Ou seja, um canal direto, esperado pela própria empresa, ou seja, um canal indireto, esperado por um terceiro. Quanto eu estou disposto a gastar no meu modelo financeiro para servir, para suportar, para orientar, para capacitar este canal? E aqui parece que, muitas vezes, no afã de colocar as coisas para funcionar muito rapidamente, isso fica um pouco de lado. É importante a gente colocar isso na nossa avaliação. Geralmente, nesse momento, o custo para servir aqui, os empresários respondem, eu quero um custo baixo. Então, eu pergunto. Controle alto, cobertura alta e custo baixo. Nessa hora, até algum tempo atrás, vinha o Padre Quevedo e dizia, isso não existe. Hoje, não mais. Saudoso o Padre Quevedo, não existe. Não dá para você ter controle alto, cobertura alta e custo baixo. Você vai ter que entender, de acordo com o seu modelo de negócio, aquilo que faz mais sentido. Se a variável controle é muito relevante, quanto maior o controle, maior o custo para servir. Se a variável controle é relevante, será que eu consigo ter essa cobertura? Ou se eu trabalho nos meios digitais, será que eu consigo a amplitude e divulgação para fazer as pessoas acessarem? Então, equilibrar esses 3Cs não é uma ciência de foguete, mas também não é uma decisão simples. Aqui vem o conceito de trade-off, o conceito de, para cada decisão, há uma perda, uma renúncia. Então, se eu penso no modelo de varejo, pensando na operação física, eu operando propriamente, qual é o ponto aqui? O custo, eu montar as minhas operações próprias, vai ter um custo muito alto. O controle é alto e o custo é alto. E a cobertura vai depender da minha capacidade de investimento. Se eu penso só pela internet, o custo para servir talvez seja muito baixo. A questão aqui da internet é a cobertura. Não a cobertura que é mundial da internet, não é esse o conceito, mas eu consigo acessar este mercado, eu consigo acessar esse público. Então, equilibrar esses 3Cs é sempre um desafio, é sempre uma questão importante para você colocar na sua proposta de valor. Quando eu penso em uma visão estratégica de canais de vendas, eu trago claramente aqui como estratégia de acesso ao mercado. Eu defino lá a visão, eu defino a minha proposta de valor, que produtos e serviços que eu vou comercializar, seja uma startup, seja um modelo de MVP, seja uma scale-up, enfim, eu tenho que ter isso cada vez mais claro e vou ajustando, mas o acesso ao mercado é exatamente essa estratégia de canais. E quem vai estar com a gente? E como é que eu gerencio isso? E aqui abre para dois processos críticos em canais de vendas que a gente precisa instrumentalizar. O processo de expansão. Como é que eu busco estes membros para o canal? Como é que eu crio mecanismos para gerar atração para que essas pessoas nos representem, para que essas empresas nos representem? Ou, se for canal direto, como é que eu busco equipe para tocar esse tipo de canal? Aqui é comum a gente olhar para vários modelos de negócio novos e você tenta procurar informação no site, você não consegue encontrar como é que eu posso representar um processo estruturado de busca dessa informação. Eu vou fazendo sempre, Fábio, alguns paralelos com o modelo de franquias. De novo, como o know-how, porque os temas de franquias no Brasil têm um nível avançado muito estruturado e ele pode nos ensinar algumas técnicas, cultura de franquia, pode nos ensinar algumas técnicas de canais de vendas. Quando eu quero comprar uma franquia, que é um canal de vendas, como a gente viu, aliás, a franquia nos canais offline, e aí depois em Omnichannel a gente fala um pouquinho mais, mas a franquia é o canal que melhor equilibra os 3Cs, não estou dizendo que é o melhor canal para tudo, mas ela equilibra controle, custo e cobertura, ela tem um nível adequado. Eu tenho sites, hot sites, informações para angariar leads de franqueados, que são a parte da expansão, como é que eu busco um representante, como é que eu busco uma equipe comercial. E do ponto de vista da gestão, depois como é que eu garanto a oferta, motivação e relacionamento com esses canais, como é que eu os trato efetivamente como parceiros de negócio, como associados, enfim, qual é a nomenclatura para isso. A gente tem que pensar nessa parte de suporte sempre em três momentos, antes da venda. Então, o antes da venda, é óbvio que eu construí essa aula de maneira muito genérica, então, como tem no público muita diversidade, eu acho que eu tento ajudar a construir o raciocínio para vocês. Então, antes da venda, existe disponibilidade, existe informação, existe a interação online, aí se tem entrega ou não desse produto, se tem apoio técnico necessário, se tem identidade visual que precisa ser cuidada, se tem fornecedores homologados que fazem parte desta entrega. Durante a venda, aí envolve uma série de aspectos fundamentalmente apoiados em marketing, geração de lead, material de comunicação, seja físico, seja digital, muitos apoios em negociações, campanhas de incentivo, e após a venda, está muito realizado, está muito a customer success, a programas de excelência, a forma de relacionamento, as soluções técnicas, a apoio, visitas e relacionamento a esses canais. Acho que tem um aspecto muito importante aqui, que na perspectiva do cliente, ou customer centricity, no momento em que eu centralizo no consumidor, consumidores não veem canal, o cliente não vê canal. Quem vê canal, toda essa aula aqui é para nós, empresários. O cliente não faz... Para o cliente, o importante é a marca, o importante é a oferta de valor. Então, se a gente tem uma visão outside in, canal é só uma estruturação, com regras, com métricas, com legislação, inclusive, importante. Mas, para o cliente, aí vem o conceito do omnichannel, que a gente vai trabalhar também. Queria deixar para vocês nove elementos que você precisa colocar na sua avaliação, mesmo que seja um MVP, mas em algum momento de melhoria, isso vai ter que estar funcionando. definir com alguma informação como é que é o modelo de operação para esse canal funcionar, aqui entre os dias, os processos, os tutoriais, os vídeos, as ferramentas de comunicação eletrônicas, enfim, o modelo financeiro, quanto tem de grana na mesa, quanto cada parte vai ficar com isso, qual é a lógica financeira, qual é o modelo tributário envolvido aqui, porque tem aí uma distorção e elementos fundamentais aqui para colocar se é um negócio de canais físicos em vários lugares e tem compra e venda de produto, você pode ter substituição tributária, isso tem uma série de impactos aqui nesta modelagem financeira. O perfil destes parceiros, o perfil desse canal, qual é a capacidade financeira, que comportamentos que eu espero, qual é o nível de preparo, modelo de expansão, como é que eu planejo isso, um time focado em Hunter, para trazer esses canais, trazer esses parceiros para dentro do negócio, suporte, modelo comercial, o suporte aqui tem um peso gigantesco aqui de fazer a coisa acontecer, de manter em contato, modelo comercial tem um pouco a ver com o financeiro, mas aqui de políticas comerciais, inteligência, modelo de marketing, modelo de identidade, modelo de divulgação, modelo de controle, o que eu quero ter de controle sobre esse canal, e por fim, não menos importante, modelo jurídico, que modelo jurídico suporta a minha empresa, que amarra tudo isso e faz funcionar essa modelagem. Alguns modelos de canais têm riscos de até vínculos trabalhistas, outros nem tanto, então é preciso que a empresa olhe para isso com mais profundidade. E sempre nos questionam, no curso de cobertura e controle, a próxima pergunta é um quarto C de conflitos. E a gente vai, como é que a gente trabalha a questão de conflito? Eu confesso que eu demorei alguns anos para entender isso que eu vou falar agora, mas seguramente vocês aí são muito mais rápidos, muito mais astutos, vão entender muito mais rapidamente que quando você não tem conflito de canais, você não está cobrindo todo o mercado. A gente ilustra nessa imagem, esses espaços em azul claro, nessa imagem, da esquerda, da tela de vocês, aqui a ideia de que tem vários canais e eu tenho aqui tudo funcionando com harmonia. E do lado direito aqui eu tenho uma ideia de sobreposição com muito menos áreas de mercado não ocupadas. Adir, você é a favor do conflito? Sim, eu sou a favor do conflito como forma, aliás, eu vou só conceituar porque eu tive essa aula esse final de semana por Mário Sérgio Cortella na CNN, a diferença de conflito e confronto. O conflito é necessário para que a gente evite o confronto. O conflito faz a gente mudar opiniões, faz a gente ampliar repertório. no caso de canais, os conflitos são importantes. Claro que se você só tem conflito, aí você está criando muita perda de energia na tua rede. Mas conflitos não é para serem extintos, eles são para serem minimizados e gerenciados. E a gente gerencia esses conflitos como políticas comerciais, com preços, com território de atuação, com uma série de mecanismos que a essência de canais pode nos ajudar. Então, conflitos, eu preciso entendê-los e gerenciá-los. Esse é o ponto para evitar os confrontos. Um grande desafio também, depois que a gente pensa oferta de valor, que eu penso mercado público-alvo e começa a definir meu produto, mix e produto para chegar na seleção de canais, um ponto muito relevante, e a gente tem estudado muito isso aqui dentro da Praxis Business, é que mecanismos que eu encontro para gerar mais engajamento da minha rede. engajamento aqui tem uma diferença significativa em relação a nível de satisfação. É muito comum os canais serem avaliados em nível de satisfação. Como é que está a satisfação com o marketing, com o suporte, com a logística, com o financeiro, enfim. Mas nível de engajamento é uma metodologia que a gente usa aí, Human Sigma, inspirado, inclusive, na própria Gallup, que publica materiais sobre isso, onde você mistura o nível de engajamento dos membros do canal. Tem como tem mensurações de engajamento de funcionários também, da equipe. Engajamento definitivamente fala com o coração dessas pessoas, fala menos com a cabeça, a cabeça é mais satisfação. Engajamento é trabalhar senso de justiça, senso de integridade. Quando tem um problema, sou tratado com justiça, posso confiar que a sua empresa vai cumprir as promessas? Isso pode estar ligado a propósito, a crença, a cultura, a valores, enfim. Em uma pesquisa da Gallup, eu não tenho um dado mais atualizado, mas sei que o dado continua nesse ritmo, nesse número, é que, fazendo um benchmark mundial aí, com vários países envolvidos, a Gallup descobriu que dois terços dos canais de vendas de vários segmentos, dois terços dos canais que representam uma empresa na venda B2B, em B2B Markets, como diz aqui a pesquisa, dois terços estão ativamente ou desengajados, ou seja, somente um terço está ou estão totalmente engajados e engajados. Então, notem o esforço que você faz para colocar uma proposta de valor, o esforço que você faz para conseguir o alinhamento, é um esforço muito, muito, muito grande para menos resultado. Então, o desafio aqui, a provocação, o insight que eu quero gerar é como é que eu monitoro o engajamento desses canais, como é que eu entendo que motivos geram esse engajamento para que as coisas fluam melhor. Conceituei uma série de coisas, agora quero trazer alguns modelos de negócios. No caso do varejo, que é um modelo que está sendo bastante atendido, se a gente olha o varejo compra e venda de produto, o varejo físico versus o e-commerce, esse número não existe ainda oficial, pelo menos que eu conheça, mas as estimativas mostram que em torno de 5% a 6% pré-Covid 2019, 5% a 6% do volume de vendas no varejo são comercializados por e-commerce, marketplace, enfim, vou chamar de e-commerce. Os outros 94%, 95% nas unidades físicas. Obviamente, isso está tendo um impacto gigantesco agora, mas há muito tempo que se ouve a expressão omnichannel, não é de hoje, e eu trouxe este roadmap, esse mapa do caminho para vocês numa visão de um evento que acontece em janeiro, pelo menos acontecia até janeiro, lá atrás, em janeiro de 2020, há muito tempo atrás, eu fui para Nova York, graças a Deus, no pré-Covid, e esse é um evento que tem 109 anos e eu fui na minha 14ª participação. E a gente fez um resumo, e esse resumo está completamente atual em relação aos dias de hoje, que é o mundo completamente omnichannel, que são os canais integrados atendendo o cliente no centro e o cliente não vê canal, como eu disse, o cliente vê a marca, em que as empresas precisam pensar na jornada do cliente para disponibilizar canais e cada vez mais empresas digitalmente integradas e, claro, várias startups cumprindo parte destas dores, resolvendo problemas de varejistas e outros modelos. Segundo bloco de resumo das tendências, muito ligado a novos modelos de negócio em colaboração, parceria, modelos de plataforma, de assinatura, eu vou mostrar aqui para vocês ontem mesmo, foi divulgada uma parceria entre a Chutes do grupo Ares, o Ares & Co., com a Reserva, ambas aí de moda, de calçado, ambas com lojas físicas, ambas omnichannel, com tudo isso e lançaram agora um modelo de compartilhar dados. Terceiro bloco de autenticidade, de capital humano, de trazer as pessoas para o centro e quarto bloco de tendências desse evento, a importância do ponto de venda físico. muito se falando desse evento no passado que o e-commerce derrubaria o ponto de venda físico. E o que a gente está vendo? Um modelo fisital, um modelo de integração entre o físico e o digital. A loja física sendo o teatro da marca e uma experiência de consumo. Então, aqui eu trago para ilustrar, depois vocês vão ter esse material, como é que a gente desenha um modelo de varejo pensando nessa estrutura, nessa estratégia omnichannel, seja o e-commerce próprio, seja uma loja física da marca. Ou pensando num segmento veterinário onde eu tenho distribuidores, eu tenho representantes comerciais, como é que eu monto uma estratégia omnichannel? Aqui a ideia é mostrar as possibilidades para vocês, para ampliar um pouco o leque, para ampliar o repertório inclusive de soluções. Quaises que eu pesquisei, um que a gente de uma certa maneira atendeu em alguns treinamentos, enfim, a gente conhece, até porque o prefácio de um dos nossos livros foi escrito pelo Arthur Grimba do Boticário, acho que tem muito respeito, essa marca brasileira com 15 bi de faturamento que nasceu lá atrás indústria de perfume, indústria de cosmético e aí montou vários negócios, hoje aí com seis ou sete negócios no seu portfólio, faturando 15 bi, completamente omnichannel, completamente venda por canal, venda por representante porta a porta, venda por franqueado, venda por e-commerce, venda em lojas multimarcas e queria trazer essa matéria em 2011, tive o privilégio de ser entrevistado pela Exame e o Boticário lançava, o Boticário é uma empresa que tradicionalmente foi rede de franquias e pontos de venda físico, hoje cerca de 3.800 lojas físicas, todas operadas por franqueados ou pela própria empresa e em 2011 eles lançam a estratégia de fazer a venda porta a porta. Em março de 2011 eu dei essa entrevista para a Exame e eu falei, olha, na minha visão isso vai funcionar se eles entregarem essa venda do porta a porta para os próprios franqueados. Eu quero trazer para vocês aqui um conceito de expansão de canal, ampliar conflito e seguramente, na minha visão, foi uma grande estratégia muito acertada pelo Boticário em que ele preparou essa rede de franqueados de lojas físicas para tocar o canal porta a porta, ensinou a tocar um outro negócio. Os digital marketplace que vocês conhecem muito bem ou a Magalu que não envolve franquia, até envolve franquia na parte lá do marketplace, mas é um negócio tipicamente com 1.100 lojas físicas e aqui dados do próprio capital aberto deles, uma empresa que virou omnichannel e hoje faz um fortalecimento gigantesco aí no ecossistema digital do varejo. E alguns números atualizados de 2019, o e-commerce da Magalu já representando 50% sobre as vendas totais. Pelo menos dados de 2019 pode ser que esses primeiros meses de 2020 tenham algum ajuste, mas uma empresa que continua abrindo lojas físicas, mas com uma visão omnichannel e agora fortemente marketplace. Então, mostrando um pouquinho desse ecossistema e aqui eu acho que um case, também tive o privilégio de participar de uma entrevista da Exame o ano passado e é onde a Exame me perguntou, Adil, como é que você vê a Magalu aí? Você vê, para mim, é case para ser apresentado na NRF Nova York lá como case junto com o Amazon, junto com o Ikea, junto com as principais marcas varejistas do mundo. A Nike lança um modelo de assinatura de tênis com planos de 20 a 50 dólares, ou seja, pensando modelos, pensando formas de acessar o mercado. A Amazon comprando participação em empresas de entrega, olha, isso já, vendo aí o potencial disso até pré-Covid. E aqui deixo, finalizando aqui a minha apresentação que eu já tive uma sinalização aqui do Fábio, deixo um roteirinho para vocês. Estudo dos canais, avaliação por critérios técnicos, uma composição de alguns aspectos críticos, depois, comparando aí a experiência em benchmarks com outros modelos, fazendo modelagem financeira e fazendo potencial de mercado, público, classe, econômica, tentando aqui pensar que caminhos a seguir, a partir daqui, definindo essa estratégia, começa a formatar os canais, prioriza, implanta e vai ajustando. E aqui sim, usando metodologias ágeis, fazendo ajustes no decorrer do caminho. Então, essa foi a intenção de passar pela essência, expansão, cases, e agora fecho trazendo algumas provocações. Fabio, se a gente trabalha canais de vendas, conviver com canais é conviver com incerteza. E se eu olho para a busca da filosofia, para nos ensinar por tudo que a gente está passando nesse momento, no livro do Cortella, qual é a tua obra, eles citam o Immanuel Kant, lá no século XVIII, mete-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Quando você desenha uma estratégia de canal, seguramente é um volume de incerteza. Quando você monta uma startup, é um volume de incerteza gigantesca, e aí a gente vai ter que ter essa habilidade para construir isso. E um relatório do Google disponibilizado recentemente, nesse momento, onde afirma que o mundo nunca mais será o mesmo, fazendo uma análise do coronavírus, é uma frase que me chamou muita atenção. Entender como cada uma de nossas necessidades foram afetadas é fundamental para recuperar o nosso papel como marcas e comunicadores nesse novo contexto. E impacta fortemente numa estratégia de canal de vendas. E eu deixo a reflexão do... Se fala muito do novo normal, eu publiquei um artigo, está aí nas mídias, e eu acho que a gente já tem que ir correndo atrás do novo natural. O novo normal tem norma, tem regra, tem lei, o novo natural está na essência da gente. O que vai ser depois do novo normal? Acho que a gente está num momento... Eu sou extremamente otimista como essência, sei que a gente está fazendo um momento dificílimo, espero que todos estejam muito protegidos de saúde, esse é o ponto mais importante, mas as nossas empresas, a nossa práctica está sofrendo e vários negócios que a gente atende, mas a gente já tem que aproveitar esta crise para sairmos melhores. E deixo reflexões. Um, como é que a gente gerencia canais? Com regras e diretrizes claras, com uma proposta de valor cada vez mais adequado ao seu negócio e pensando, mapeando essa jornada desse cliente, seja consumidor, seja cliente, se é um B2B, se é um B2C, se é um B2B2C, enfim, tem vários modelos. E gosto demais, admirava demais Clayton Christensen, falecido o ano passado, professor de Harvard, autor de alguns livros, aliás, a gente fala de inovação disruptiva, ele falou isso em 1997, só para a gente relembrar, Como Avaliar Sua Vida é o livro dele que mais me impactou, um livro muito interessante para quem quer fazer plano de vida, um professor de Harvard falando de plano de vida, usando regras e planejamento estratégico para plano de vida, achei sensacional, mas uma das falas dele que me chamou muita atenção é a gente precisa ter coragem de matar ou canibalizar nosso negócio principal, antes que alguém faça no nosso lugar. Quando a gente já tem um negócio montado, tem que estar constantemente sem quietude de questionar, de revisitar esses modelos e não estar preparado para uma crise como essa, mas pelo menos não sofrer tanto. Então, eu deixo aqui meu e-mail adir.ribeiro arroba praxisbusiness.com.br meu Instagram underscore adir.ribeiro e fico à disposição aqui, Fabio, espero ter ajudado, estou à disposição aqui, Fabio. certamente ajudou, adir. É uma situação muito atípica para a gente, esse expertise seu, dado o tempo do programa que é de 16 a 18 semanas, dependendo do semestre, não há tempo para abordar todos a conceituação de vendas, ou conceituação de canais, como você colocou, e também você fez um recorte um pouco mais amplo do que isso. Então, obrigado por essa introdução, eu vejo que está se conectando as coisas, hoje a gente está buscando fazer essa exploração, porque se lá atrás o Theo Orozco, hoje de manhã, da Exact Sales, e o Alberto Couto também colocou a questão de vendas, você coloca uma situação interessante nesse final seu sobre matar o negócio. A gente aqui, bom, você conhece os processos da Endeavor, que está em um nível de maturidade um ou dois maiores em relação ao Startup SP, que é a validação do modelo do negócio. O empreendedor muito apaixonado pela ideia, aliás, muito apaixonado pelo produto já, a ideia de fato é o DNA do sujeito quando não poderia ser. A gente passou por um design sprint, onde a gente pôde ver isso, alguns empreendedores mais de cabeça aberta, outros não, uns não buscando informação com o cliente. Então, não ficar à mercê do acaso, do risco, sempre matando gradualmente ou criando valor agregado simultaneamente à medida em que a empresa startup fatura. Então, esse conteúdo a gente não tem, novamente, obrigado. Tem uma pergunta aqui interessante, eu não conheço a Startup Estou Legal de São Carlos, aí São Carlos, a primeira, acho que a primeira pergunta de hoje. Ele pergunta, quais são os principais benefícios de modelos de expansão através de micro franquia comparativamente a esse modelo mais tradicional de representação comercial? E a gente está falando de escala de vendas, talvez, é isso que, talvez, Estou Legal está matutando, se eu conheço bem o empreendedor, acho que é legal para todos terem esse... Como ele chama? Não tem o nome aqui, ele está logado com Estou Legal, se você puder colocar... Estou Legal. Então, vamos lá. Primeiro, São Carlos, temos um vínculo, a cidade da minha família é 30 quilômetros de lá, Ribeirão Bonito, uma cidade... E São Carlos tem um polo de tecnologia muito grande, enfim, tem um sobrinho afiliado que estudou lá tecnologia da computação, engenharia da computação, enfim. Vamos lá. A diferença aí de micro franquia e representante comercial. Bom, primeiro, a franquia como modelagem de negócios, como modelagem jurídica, ela tem sido uma ferramenta bastante útil. Eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que franquia é o melhor modelo para tudo, ok, Fábio? Só estou dizendo que se amparar em tecnologias de franquia que podem ajudar na gestão de canais. Isso eu acho que é muito importante. Nem todo negócio é franquiável, ok? Mas, como canal de vendas, eu ter uma rede de micro franquiados, primeiro, não existe na legislação brasileira de franquias a definição de micro franquia. Micro franquia é um conceito criado pelo Banco Mundial que a ABF, a Associação Brasileira de Franchais, faz um belíssimo trabalho no Brasil, ela incorporou, que é um volume de investimento de até cerca de R$90 mil para negócios, para permitir, inclusive, ter mais gente e para desenvolver empreendedorismo. Eu gosto muito de ver a franquia como a porta de entrada para o empreendedorismo. A gente quer tocar um negócio, a franquia te dá um monte de apoio, suporte, enfim, mas vai exigir de você empreendedor. Como a Endeavor define, tem dor no nome, então a gente não pode esquecer dessa dor. Mas, o que é a modelagem de franquia? A micro franquia é um capital menor do que o modelo de franquia tradicional, mas legalmente só existe uma coisa chamada franquia e a franquia ela dá mais garantias na minha visão e aqui não estou respondendo como advogado porque não sou. Portanto, sempre que você tem uma estrutura jurídica, o próprio Sebrae ajuda muito nisso. Aliás, o projeto Sebrae tem diversas modelagens, inclusive de franquias para vários clientes, para várias empresas desenvolvendo empreendedorismo. Então, o modelo de franquia ela dá mais garantias para quem é o dono do canal, dono do produto, dono do serviço, do que um modelo de representação comercial. O modelo de representação comercial é um modelo muito usado, muito antigo, ele é usado em indústria farmacêutica, ele é usado na indústria da moda, indústria de calçado, que se brinca e fala que são aqueles que carregam a pasta de produto, hoje um tablet, hoje um notebook, enfim, mas é um modelo que tem aí uns pesos não tributários, mas trabalhistas aqui tem dificuldades trabalhistas grandes, a empresa tem que olhar para esse passivo trabalhista. A lei de franquia que foi reeditada agora no dia 27 de março, era a lei 8.955 de 15 de dezembro de 1994, ela define que não tem vínculo empregatício, não tem vínculo tributário entre a franquia e o franqueador e o franqueado. Então, em geral, a franquia traz mais cobertura, mais proteção para este dono da empresa, indústria, enfim, alguém que desenvolveu o método, em geral, porém, não significa que eu tenho micro franqueados que estes caras vão agir como empreendedores. Eu preciso ter um mecanismo de motivação, de engajamento, de capacitação, de suporte, e tem franqueados participando dessa live aqui, eu queria dar um abraço para o Marcelo, o REC aí, meu amigo que está aqui comigo, mandou mensagem. Então, o franqueado tem que ter um comportamento de empreendedor do mesmo jeito que um representante comercial. Porém, como modelagem, a franquia traz no seu pacote uma necessidade de suporte maior, pressupõe uma essência maior. Então, aqui, eu preciso fazer bastante conta financeira, inclusive, Fábio, para ver quanto tem de dinheiro na mesa e quanto eu consigo fazer que seja viável, porque também ele vai ser um micro franqueado. Tá, micro franqueado, ele talvez não precise investir numa loja, ele pode ter um escritório, pode ser em casa. As experiências nos mostram que muitos negócios que ficaram no home office, hoje não, mas muitos negócios começaram no home office, as pessoas não tinham disciplina e foram migrando para ter, mesmo que fosse um escritório, para ter um pouco dessa rotina. Talvez agora, pós-Covid, essa mentalidade mude, eu acho que tem aí um legado. Mas espero ter respondido em que tem mais proteção como franquia, mas tem que ter uma modelagem e um suporte maior aí. Bacana, Adir, o participante, Somense, não fala de qual cidade que ele é, ele pergunta, quais são os requisitos mínimos para franquear um negócio com micro franquias? Os requisitos mínimos, na verdade, para você se tornar um franqueador, você precisa cumprir o que a lei 13.966, depois entra no site da abf.com.br, Associação Brasileira de Franchising, e essa lei é acessível, você precisa cumprir os requisitos dessa lei. O que são os requisitos dessa lei? Você precisa, eu não vou responder do seu ponto de vista jurídico, vou responder do seu ponto de vista de business. Eu preciso ter um modelo de negócio, de alguma maneira, testado, de alguma maneira, que eu consiga clonar, a franquia é a clonagem de um negócio, em que eu testei, numa praça, numa região, a gente até, se quiserem acessar, a gente criou o manifesto do Agile Franchising, em outubro de 2019, na comemoração de 10 anos da Praxis Business, a gente lançou o manifesto do Agile Franchising. Tem até uma websérie no YouTube falando sobre isso, se alguém quiser entender que a gente quer provocar um pouco, aliás, o Brasil é o quarto país do mundo em marcas franqueadoras, com cerca de 3 mil marcas franqueadoras, 150 mil unidades franqueadas, então, o Brasil é um país com muita inteligência em franquias. Então, modelando esse negócio, eu preciso ter uma circular de oferta de franquia, que é um documento jurídico, e esta circular de oferta é um documento que é entregue para um interessado em comprar a franquia, e 10 dias antes, ou seja, ele tem que ficar 10 dias com esse documento, e eu já explico o que tem nesse documento, e só no 11º dia ele pode assinar um contrato, ele pode pagar uma taxa, ele pode confirmar, ou seja, é como se a lei dissesse assim, olha, o franqueador é obrigado a te entregar um caderno técnico, Fábio, para você estudar, e o que é esse caderno técnico, chamado circular de oferta? Balanço da empresa franqueadora, qual é o modelo de negócio, qual é o modelo financeiro, você tem que ter fornecedores, eu posso comprar de qualquer fornecedor, eu tenho que comprar de quais fornecedores, quais são os fornecedores homologados, obrigatórios, quais são as cláusulas de território, enfim, tem uma infinidade de aspectos, política comercial, política territorial, e eu sou obrigado, como franqueador, a entregar este documento para quem está interessado em comprar a minha franquia, eu não entrego logo no primeiro contato, aí tem todo um processo de lead, você falou de exact sales, a gente usa muito o conhecimento desse pessoal, o conceito de insight sales, ou sales representative development, a gente usa muito esse princípio dentro da própria praxis business, mas eu tenho que ter um lead de interessados, que aliás aqui os dados mostram que a conversão de interessados em franquia no Brasil, pela pesquisa que a gente fez de benchmark com 130 franqueadoras, é de 1,5%, ou seja, de cada 100 pessoas que acessam o site de uma franqueadora, e aqui não importa se é micro ou se é franquia tradicional, tamanho normal, 1,5%, então eu preciso ter 100 caras aqui para virar uma franquia e meia, 1,3 franquia, então tem que ter esse documento técnico e neste documento circular de oferta de franquia tem que ter um modelo de contrato, isso antecede a relação para o prospect a franqueado tomar uma decisão e depois ele pagar uma taxa de franquia em todos os movimentos, mas é importante dizer, a micro franquia tem se desenvolvido muito no Brasil, há uma diretoria na própria Associação Brasileira de Franchising que estuda o tema, que avança, a gente tem mais de 400 micro franquias no Brasil, que eu acho muito importante como ferramenta, como forma de alavancação, calucar o empreendedorismo e mudar o mindset dos empreendedores ajudando e lembrando, virou franqueado, comportamento empreendedor tem que existir. Bacana. Legal, Adirio. Vamos lá para uma outra pergunta aqui. Carlos Henrique Fagundes, ele não fala de qual cidade, alguma dica quando usar distribuição via micro franquia versus distribuição online? Você já falou algum pouco sobre isso no contexto, mas pensando numa operação de alta capilaridade, só explicando, acho que essa pergunta tem a ver com a escala que o programa sempre busca essa diferença de um e de outro e ele está buscando talvez estratégias. Não sei se é isso, Carlos. Carlos, obrigado pela pergunta. Carlos Henrique Fagundes, obrigado pela pergunta. É difícil de responder, eu sei que eu não vou responder objetivamente, mas vou tentar trazer alguns insights para a gente ajudar a pensar. que nesse conceito da escala ou até da própria recorrência que são vieses importantes, a gente tem visto, por exemplo, plataformas digitais de aplicativo de delivery. A empresa desenha o aplicativo tecnologicamente, você precisa ter gente indo visitar os pontos de venda físico para fazer o credenciamento. Ou mesmo pensar um modelo de patinete quando aquilo, em algumas cidades ainda é permitido, outras nem tanto, aqui em Campinas não mais, estou em Valinhos hoje, mas eu posso imaginar, eu tenho a modelagem lá do patinete, eu posso imaginar uma rede de micro franqueados para fazer a manutenção desses patinetes, para fazer lá o pegar, abastecer, abastecer que eu digo na energia elétrica, fazer lá a recarga, desculpa aí, a carga desse processo. Quer dizer, a modelagem de franquia, eu preciso ter isso, eu não sei te responder a tua questão, por isso eu não estou enrolando, mas estou tentando pensar junto que mecanismo seria fundamental, talvez o Sebrae possa ajudar nesse quesito de escala, porque o que eu estou chegando à conclusão é que, por mais que o mundo digital seja lindo, acaba no físico, não tem jeito, vai ter um processo físico, então, por exemplo, a gente trabalhou com uma startup de cashback que tinha que fazer exatamente esse processo de canais, a gente chegou à conclusão que era o melhor modelo de franquias com equipes penduradas no franqueado para fazer esse credenciamento e essa gestão e, claro, usando todo o mecanismo digital para acessar cada vez mais os donos dos estabelecimentos, mas fazendo uma relação com este canal que vai representar. Então, a micro franquia te dá muita agilidade, porém, não é porque é micro franquia que você vai dar micro suporte, você precisa suportar este canal para fazê-los performar, e aqui fica sempre uma reflexão e aí do falecido também Jack Welch que usava no Paixão por Vencer em 2006 a regra do 20, 70, 10. O livro Paixão por Vencer trabalhava lá do 20% são os drivers, são as pessoas que desempenham muito, 70% os intermediários e 10% o nível inferior. Em canais, a nossa experiência em geral mostra que tem essa mesma lógica. Claro, pode ser 25, 65, 10, não sei se eu fiz a conta certa, que fiz, pode ser 30, 50, 20, mas sempre tem lá um grupo pequeno que são os drivers, são as locomotivas que performam, um grupo intermediário que são, segundo o Jack, os carregadores de piano e aqui a empresa precisa ter mecanismos de excelência, de engajamento para fazê-los se manterem conectados e tem lá uns 10, 15, 20% que não desempenham, reclamam para caramba e às vezes gritam, falam tão alto que às vezes quem está na gestão do canal acredita que todo o canal, está todo mundo com essa visão que a gente chama de minority vocal, a gente tem que se preocupar com isso, então eu preciso ter clareza e criar mecanismos para tratar esses 20 de maneira diferenciada em relação aos 50 e em relação aos 20, 70, 10, enfim, a regra tem que dar 100. Bacana, Adir. Uma última pergunta aqui, o Maurinho Coelho da startup Siga Cidade, Sorocaba, Sorocaba, primeira pergunta, ao invés de micro franquia, o modelo de licença pode ser menos burocrático e mais rápido para escalonar o modelo do negócio? Percebe que as perguntas estão sempre no mesmo raciocínio, né? É. Estala a agregação ali, né? Não, e perguntas muito inteligentes, hein? Espero poder contribuir. É Maurinho, né? É, Maurinho Coelho. Maurinho Coelho, só para personificar e agradecer ao Maurinho Coelho. Maurinho, é o seguinte, há uma discussão grande, eu recomendo o apoio de um advogado, que não sou, como eu já disse, mas eu tenho um pouco de conhecimento para compartilhar com vocês, não assumindo uma posição jurídica aqui, mas assumindo uma posição de business, que licença e franquia, muitos falam, e a minha visão, muitos falam assim, a licença é uma franquia light, para que você exatamente fuja, alguns, não é a tua pergunta, tá? Mas alguns empresários usam a licença como forma para não entrar nessas obrigações de uma franqueadora. Acho que o primeiro ponto, e aí vale aprofundar o conhecimento, a ABF tem vários cursos, hoje digitais, inclusive, tem um curso que eu recomendo, que chama-se Entendendo o Franchising, são oito horas, pelo menos no presencial eram oito horas, aí na carga horário digital eu não tenho essa informação agora, mas já o tem. Esse é um programa, inclusive, que é conduzido por um consultor de business e um jurídico, né? E esse curso ensina quais são os preceitos jurídicos, quais são as burocracias que você chamou, né? Vou colocar aqui entre aspas, e que eu não vejo dessa maneira, porque eu vejo um mecanismo de muita proteção. Em resumo, o que eu quero dizer, Fábio, é que existe, sim, o modelo de licença, ele é muito aplicado, por exemplo, à personagem, né? Disney usa licenciamento, a rede Piticas, que é uma rede de franquias, usa licenciamento Marvel ali, pô, eu suponho, não tenho essa informação, então não estou dando nenhuma, apesar de serem nossos clientes, mas não estou dando nenhuma inside information, mas suponho que esses caras devem ser aí um dos maiores licenciados aí de uma Marvel no Brasil, enfim, tem toda uma regra para isso, mas o modelo de Piticas é franquia, o que eu quero dizer é que esse conceito de eu vou usar a licença, vou ensinar o método, vou transferir know-how, em geral, os juristas definem que isso é franquia, e aí você tem que entrar no modelo de franquia, então a minha recomendação, eu, isso, já tive vários debates, inclusive na Associação Brasileira de Franchising, de novo, não estou afirmando como advogado, então pode ser na plateia advogados aí, que tem uma visão muito mais estruturada do que a minha, mas eu sei como business, eu posso te dizer, para vários clientes nossos, eu recomendo, cuidado com esse modelo de licença, porque às vezes ele está travestido de franquia no olhar de quem julga, então qualquer um problema nesse caso pode reverter problemas maiores para você, e a franquia não tem tantas complexidades para isso, mas de novo, o Fábio insisto pela terceira vez, franquia não é o melhor modelo para todos os negócios, é quem não vir trazer este viés para cá. Sim, mas legal, você trouxe muito o viés que nós não trabalhamos e é isso que a gente está sempre provocando com as startups, para algo já existente não precisamos de nada novo nenhum de vocês, e a gente está construindo. o mesmo sentimento estou tendo de outros palestrantes que eu comentei, a gente poderia falar horas e horas de assuntos concatenando, costurando, só que o tempo é limitado. Considerando que você passou os seus contatos, tem várias perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder, eu não sei se essas pessoas podem entrar em contato para tirar essas dúvidas ou não. Podem me acessar, de preferência no Instagram, que eu acho que facilita, é uma plataforma ágil, tem lá o Adir Ribeiro, e eu vou tentando responder, no que eu puder responder, que tiver o meu alcance, o farei com o maior prazer. Falo-ei, vou usar uma mesócrase aqui, uma mesócrase, falo-ei com o maior prazer, porque contribuir com o empreendedorismo, contribuir com o Sebrae, contribuir com o Endeavor, me ajudam a me aproximar da minha missão pessoal. Fazer parte desse ecossistema, eu acho que a gente mais aprende do que ensina. Eu espero ter contribuído com vocês, criando um roteiro de coisas tradicionais e nem tanto tradicionais, mas que tenha uma complexidade que a gente precisa colocar no nosso radar para ampliar o nosso repertório e nos dar mais proteção e segurança e, claro, acesso ao mercado e performance também. E Alberto Couto, um grande inventor lá da Endeavor também, um grande parceiro, um grande colega. legal, Adir. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe o quanto desafiante tem sido para todo mundo essa gestão e essa, enfim, viver nesse período de pandemia, né? E por essa construção de aprendizado aí. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Obrigado.